Mais um caso de violência doméstica, um homem de 43 anos espancou a própria namorada de 34. Larissa, nós já mostramos aqui agora o rosto dessa mulher, né, que ficou muito machucada ali. Como é que tudo começou? É, Marcelo, infelizmente mais um caso aí, uma tentativa de homicídio na verdade, né, porque esse homem chegou a pegar uma faca e disse pra mulher, essa companheira de 34 anos, que iria matá-la. Mas graças a uma vizinha que escutou aí toda a briga, discussão desse casal e até mesmo os gritos de ameaça desse homem contra a namorada, foi que chamou a polícia e a polícia conseguiu evitar o pior. Mas vamos lá, esse casal, ele já tem um relacionamento longo, esse empresário de 43 anos, ela é lá de Palmas, no Tocantins, mas a namorada dele mora aqui no Moinho dos Ventos, em Goiânia. E eles passaram o fim de semana bebendo, saíram, retornaram pra casa dessa namorada no setor Moinho dos Ventos, lá beberam mais, só que aí começaram uma discussão devido aos ciúmes, de acordo com a vítima, já tinham tido outros episódios de brigas devido aos ciúmes. E aí nessa conversa de vai e vem, não quero mais você, vamos terminar, ele pediu pra que ela vestisse um vestido que ele tinha dado pra ela de presente, e ela se recusou. E aí, de acordo com a polícia, a partir daí teria sido um momento em que ele pegou uma faca lá na casa dessa namorada e foi pra cima dessa mulher. Deu vários murros, né, vários socos no rosto dela, a gente percebe, vê pela foto, aí o hematoma que ficou na bochecha dela, e aí disse que iria matá-lo, e foi nesse exato momento que a polícia chegou. Como ele não tinha pra onde escapar, Marcelo, ele pegou essa faca, foi pros fundos da casa e disse, ó, se alguém chegar perto de mim, eu me mato. E aí a polícia teve que fazer toda uma negociação, conversar com ele, mas ele tava muito agressivo, né, ainda mais porque tinha bebida, ingerido bebida alcoólica, então isso mudou muito o comportamento desse homem de 43 anos. Aí o que o policial fez, Marcelo? Ele jogou a camisa dele, olha, o senhor, eu preciso que o senhor vise essa camisa. E foi nesse exato momento em que a polícia conseguiu disparar ali contra ele a taser, né, a arma de choque, imobilizando esse homem pra que ele fosse preso. Ele foi levado pra delegacia, central de flagrantes aqui na capital, inclusive nós conversamos na madrugada com o subtenente, Sérgio Gonçalves, vamos acompanhar mais informações com ele na entrevista. Houve a necessidade da equipe fazer um disparo de uma arma não letal para que fosse contido a agressão do mesmo contra si. E aí, qual que seria o motivo dessa confusão toda? Um presente que ele deu e ela não aceitou? Relacionamento desgastado? Como é que foi a situação? A segunda vítima alegava um extremo, é, casos, né, de ciúmes, muita crise de ciúmes, e o mesmo estava exigindo que ela usasse um presente, um vestido, e a mesma, diante de tanta situação de bebida durante o dia, já estava um desgaste, ela se negou. A partir daí, ela começou a ser agredida pelo seu companheiro, através de socos, e também o uso de faca, onde o mesmo tentou tirar a sua vida. Então, a gente ouviu, acompanhou agora a entrevista que nós fizemos com o subtenente Sérgio Gonçalves, lá do 42, né, o batalhão, e ele contando sobre essa história. E sempre essa questão, né, Marcelo? A falta de aceitação desses parceiros que estão aí extremamente ciumentos e não aceitam que as vítimas falem, não, não quero mais esse relacionamento, né, e acaba virando isso, a polícia tendo que intervir, graças a Deus também, essa vizinha que escutou aí esse chamado, né, esses pedidos de socorro dessa mulher que estava apanhando e poderia ser mais uma vítima de feminicídio aqui na capital. Marcelo? É, espero que ela não volte a ficar com esse sujeito aí, né, porque agora ele foi preso, vai ficar atrás das graças um tempo também, e que sirva de lição para tantas outras mulheres. O cara está com ciúmes, aquelas crises, com agressão, sai fora enquanto é tempo, viu, porque pode terminar em tragédia. E é claro que a gente não quer noticiar mais tragédias aqui envolvendo violência doméstica. Obrigado, viu, Larissa, pelas informações.